A cidade de São Fernando recebeu a caravana da sorte do Supermercado Paulino na tarde desta sexta-feira, dia 6 de agosto, para entregar mais um carro zero quilômetro, sorteado em 31 de julho, um dia que ficou marcado para sempre. Foi com muita emoção no coração que o senhor Cícero Silvino dos Santos recebeu a equipe do Supermercado Paulino em sua cidade. Seu Cícero, a emoção de ganhar um lindo Mobi, um carro do Supermercado Paulino, no dia do sorteio, no último sábado, o senhor estava onde, na hora do sorteio, no momento do sorteio? Rapaz, a emoção no sábado não foi tanta, a emoção grande é a de hoje, é a de hoje que eu estou recebendo e estou com vocês. No sábado eu estava só, a minha neta falou, vovô, o senhor foi premiado, acabou de ser sorteado no carro dos Paulinos, no mercado de Paulino. Então, no último sábado, no último sábado, dia 31, o senhor não estava acompanhando pelas rádios, não estava sabendo de nada, foi uma neta do senhor que informou, vovô, o senhor acaba de ganhar o carro. Na hora que ela falou, o senhor acabou de ganhar o carro, o que é que o senhor sentiu na hora que ela deu essa informação? Rapaz, eu fiquei em acreditar, né, porque a gente fica naquele momento, não cai a ficha, eu fiquei em acreditar. E meus vizinhos daqui chegaram, me dando os parabéns, eu disse, o senhor ganhou o carro, foi sorteado no carro, aí acabei de acreditar. E um mercadinho, um menino lá ligado para mim, que na segunda-feira eu fosse levar seus documentos, aí foi que o coração bateu forte. Mas hoje está muito mais forte na emoção e muito mais na alegria. A ficha foi caindo, o senhor foi tendo a certeza, poxa, realmente eu ganhei o carro do supermercado, Paulino. A pergunta que eu faço, o senhor vai ficar com o carro, vai vender o carro? Não, vou ficar vendendo o outro que eu tinha antes de ontem e vou ficar com ele de lembrança, né? Ah, vai ficar com ele de lembrança, de recordação, de um prêmio que o senhor ganhou do supermercado, Paulino. Quantos anos o senhor sai de São Fernando e vai até a cidade de Caicó fazer suas compras? Faz quantos anos que o senhor é cliente do Paulino? Rapaz, faz mais de 20 anos, quer dizer que eu sou cliente fundador do Mercadinho Paulino. E só sairei de lá quando Jesus me tirou. Agora eu sinto o Mercadinho Paulino com minha casa, minha residência. Só saio de lá quando Jesus me levar. Bem no centro do Ceridó, tem uma cidade que é a coisa mais linda. Bem no centro do Ceridó, tem um povo mais hospitaleiro, feliz e festeiro. Supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui.